Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo beleza. Pessoal, vou fazer uma pipoca aqui. Estou aqui com milho de pipoca, pela risca aqui do copo americano. Estou com duas colheres de achocolatado e duas colheres de açúcar. Pessoal, nessa panela aqui vou colocar um fiozinho só de óleo, bem pouquinho mesmo, só para dar uma fritadinha no nosso milho. É bem pouco mesmo, ok? E agora eu já vou colocar um fiozinho, aí vou dar uma misturada nele aqui, aí vou dar uma misturadinha nele aqui, pessoal. Aí quando ele começa a estourar, aí eu vou colocar o achocolatado e a nossa açúcar, beleza pessoal? Vou colocar a tampa e vou deixar ele esquentar bem aqui. Pessoal, eu dei mais uma mexida aqui no nosso milho, para ele não queimar, ok? Vê se conta, é bom mexer. Vou ir mexendo aqui com essa técnica e com essa estourar. Pessoal, aqui nessa outra panela aqui, eu vou colocar aqui, pessoal, três colheres de água, vou colocar o achocolatado, vou colocar também o açúcar. Aí eu vou levar para o fogo, vou fazer tipo uma caldinha com ele, ok? Aí pessoal, o nosso achocolatado já derreteu. Agora pessoal, nós vamos começar a estourar aqui a pipoca, aí eu vou colocar esse achocolatado dentro. Pessoal, está acabando de estourar, agora eu vou colocar a nossa calda aqui, ok? Aí pessoal, eu terminei aqui a nossa pipoca com o achocolatado. Eu simplesmente misturei aquela calda na pipoca, enquanto ela estava quente, ok? Aí ficou assim, ficou bem gostoso, bem legal e não ficou muito doce não, ok pessoal? Espero que eu tenha ajudado, mais um abraço, deixa seu like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!